A CIDADE NO BRASIL Levava o cheiro das flores Era um céu por descobrir Mudava os sonhos em mil cores por sorrir O tempo parava sempre que eu olhava Seu modo acanhado, modesto e ousado Pelo branco e gentil dançava horas no jardim Na rélda molhada criava arte sem tela Era pintada de aguarela Como era bela a Gabriela por sorrir Vamos para longe Perto de nós Vamos para longe Desta vez ficar a sós Era envergonhada Sempre muito cuidada Quando teimava só no mar acalmava Dona de histórias Leia livros sem fim Como eu gostaria De num barco à vela Poder levar a Gabriela Ganhar o dia só por ela Poder sorrir Vamos para longe Vamos para longe Perto de nós Vamos para longe E desta vez ficar a sós Vamos para longe Perto de nós Vamos para longe E desta vez ficar a sós E desta vez E desta vez poder tocá-la sem um talvez E desta vez correr na praia sem porquês E no presente perder o medo e a timidez E para sempre E para sempre ficar com ela de uma sós Vamos para longe Vamos para longe Perto de nós Vamos para longe E desta vez ficar a sós Vamos para longe Perto de nós Perto de nós Vamos para longe E desta vez ficar a sós Vamos para longe E desta vez ficar a sós Perto de nós Vamos para longe Perto de nós Perto de nós Vamos para longe Perto de nós Vamos para longe Perto de nós